Sou Maria Sandoli e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem este girassol que eu depois vou colocar no meu pano de prato para fazer este girassol você vai precisar de uma agulha número 2.20 linha amarela eu estou usando a bela mas você pode usar qualquer linha da sua preferência e linha marrom bom vamos começar você vai fazer no anel mágico você vai fazer oito pontos baixos a primeira carreira no anel mágico oito pontos baixos a segunda carreira você vai fazer oito aumentos você vai ficar com 16 pontos baixos e a terceira carreira você vai acompanhar os 16 pontos baixos e aí você vai começar a fazer as pétalas do 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 girassol tá você troca a cor então quando você terminar aqui a o seu círculo marromzinho arremata que atrás e troca a cor para o amarelo tá aí você vai fazer você vai levantar duas correntes uma duas no mesmo no mesmo local você vai fazer no mesmo no mesmo ponto você vai fazer um ponto baixo o opa eu falei baixo e fiz meio ponto você vai fazer então duas correntes na no mesmo ponto baixo de base você vai fazer um ponto alto vai fazer um ponto alto duplo tudo no mesmo ponto um picô com três correntes no ponto seguinte um ponto alto duplo um ponto alto tudo no mesmo ponto duas correntes e fecha com baixíssimo tá a segunda pétala levanta duas correntes e vai no ponto seguinte e vai fazer um ponto alto um ponto alto duplo um picô um picô um picô um ponto alto duplo no ponto seguinte um ponto alto duplo no ponto seguinte ponto duas correntes e fecha com baixíssimo no mesmo ponto e você vai fazer isso até o final você vai terminar assim olha vou desmanchar isso aqui vou desmanchar o último pra vocês verem tá então eu terminei aqui tá então aqui aí eu vou fazer o último levanto duas correntes um ponto alto um ponto alto duplo no mesmo ponto um picô no ponto no ponto vizinho um ponto alto duplo um ponto alto duas correntes fecho com baixíssimo puxo joga esse fiozinho aqui pra trás e terminei o girassol é bem simples faz os arremates aqui atrás com uma agulha de costura arremata os fios aqui atrás corta o fio e está pronto girassol e eu vou usar aplicando no meu pano de prato mas você pode usar aonde você quiser tá bom espero que tenham gostado e se gostaram não se esqueçam de se inscrever no canal deixar um like porque quanto mais o canal crescer mais coisas legais eu vou ensinar para vocês um beijo até a próxima e aí e aí